Música Está rolando a quarta edição do E-Concreto. Os alunos de Engenharia Civil e de Arquitetura estão moldando concreto aqui no Laboratório de Materiais de Construção. Mas não é um concreto comum, é um concreto que leva a algum tipo de resíduo, alguma coisa que seria lixo de alguma indústria e é incorporado no concreto, fazendo com que os alunos pensem em materiais sustentáveis. Música O nosso concreto traz 50% de um resíduo de pó de granito, que é muito encontrado nas grandes marmoarias, que sobra muito por conta do corte da pedra. Então a gente trouxe 50% desse material, desse resíduo, 50% areia. O restante são os materiais que comumente são usados no concreto. E a gente espera obter um bom desempenho por conta desse granito preencher bem os espaços que a areia acaba deixando dentro do concreto. Meu grupo está usando pó de serragem como complementos para o concreto e o que a gente achou do concurso foi que é muito bom para a gente ter essa aprendizagem, ter essa experiência de como fazer, de fazer por nossa conta mesmo e não precisar depender de professor para isso, porque isso é muito importante também para a nossa vida profissional mais certa. Música Música